Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de criatividade e empreendedorismo. Mas antes de falar, eu vou me apresentar rapidamente. Sou Leonardo Leitão. Eu sou um dos curadores do palco de criatividade, co-curador do espaço. É minha 14ª Campus Party. Duas vezes eu fui campuseiro e estive em outras, principalmente no Nordeste. Eu sou de Fortaleza, certo? Eu tenho agência digital. Trabalho principalmente com comunicação e estratégia digital. Sou consultor de Sebrae na área de inovação e tecnologia. Essa barba aqui é uma ilusão. Eu sou mais novinho do que aparento. Sou podcaster e aquilo ali é o projeto mais importante que eu tenho, que me dá mais trabalho, mas do que me dá mais vontade de trabalhar mais. que são meus dois meninos. Essa aqui é quase uma filha do Chuck. Enquanto ele é um anjinho, nesse momento ela estaria fazendo gol ali facilmente. Mas é eles que fazem que todo dia eu tente inovar e criar coisas novas. Mas vamos lá. Criatividade. Criatividade é inquietação. Como a gente está no Nordeste, é bem fácil eu falar uma frase que lá em Fortaleza a gente fala muito. Criatividade é aquele frivião. Vocês sabem o que é frivião? Negócio que vem assim por dentro, que fica atiçando a gente. Pronto. É criatividade. É aquele negócio que fica todo tempo matelando a gente, e a gente quer soltar e não sabe como trabalhar. Então, assim, tem muita gente... Aqui tem idades de todo tipo aqui, né? E na minha agência eu tenho 15 pessoas. E a média de idade deles é de 24 anos, certo? Eu tenho 37 anos. Então, tem uma certa distância deles em relação a isso. Mas uma coisa que eu tento atiçar constantemente é que esse frivião não desacelere dentro deles, tá? O que vocês acham dessa imagem? Parece um monte de publicitário, né? É bem parecido, né? Na verdade, essa imagem é o que a gente vê de muitas empresas. São commodities. São empresas que estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa fazer algo diferente. Ou senão a gente vai ser que nem esses caras, entendeu? A única diferença é um que tem barba, outro que não. E as empresas vão fazendo isso. Eu não sei aqui em Salvador, mas em Fortaleza, tem duas coisas que toda semana aparecem. É açaí e farmácia. É direto. Já, já vai ter uma farmácia dentro do açaí e vice-versa, entendeu? E qual a diferença delas? Tem que ter uma diferença. A gente tem que atuar de uma forma diferente para não virar exatamente commodities, né? Mas vamos lá. Problemas. A gente precisa ter problemas. A coisa mais estranha do mundo é você dizer não, eu não tenho problema. Então, você realmente tem um problema. Porque problema é o que a gente mais precisa para a gente buscar soluções. E nisso, a gente vai precisar de ideias para ter a solução. Não é só aquela ideia que surge do nada e, porra, essa ideia é genial. E o que ela vai resolver? Velho, eu não sei, mas ela é incrível. Certo? Não é. Ela tem que resolver um problema. Ela tem que dar uma solução para o que a gente está fazendo. Então, assim, problemas nós temos todos os dias. E ideias nós temos também todos os dias. Acredite. Então, assim, a gente tem que trabalhar cada vez mais isso. A gente tem que cada vez ter mais essas ideias. Não pegar o papelzinho e só jogar fora. A gente tem que estimulá-las a acontecer. Principalmente voltadas para alguns problemas para gerar solução. Certo? Tem um livro que você pode baixar nesse link aí, How To Be Creative, que é free. Certo? É a história de um cartunista. Um cartunista, atualmente, ele deve ter beirando seus 70 anos, que ele decidiu falar de causas da vida dele e todos eles voltados em criatividade. São vários pontos de criatividade que ele tentou puxar para a vida dele. E aí eu separei alguns que batem muito com o meu dia a dia. sabe muito o que eu vivo e queria apresentar. Primeiro de tudo, não precisa ser uma grande ideia. Ela precisa apenas mudar o mundo. Certo? Eu adoro quando as pessoas ficam mexendo a sobrancelha e dizendo como assim, velho? O mundo pode ser um processo dentro da sua empresa. O mundo pode ser, se você não gostar de lavar a louça, um processo para quem vai lavar a louça, alguma coisa assim. Mas uma ideia para resolver aquele problema é mudar o mundo, é mudar o seu mundo. Então, assim, eu tenho um problema interno junto com alguns clientes. A gente faz campanhas, muitos anúncios e muitos clientes, eles não gostam de usar um CRM, um sistema para acompanhar como é que está sendo esses contatos que estão chegando. Certo? Ele quer trabalhar só receber por e-mail, ele quer receber em uma planilha, ele ainda tem uma resistência. Principalmente se for para pagar para ter um deles. Então, a gente pensou, poxa, vamos tentar resolver isso de forma, dentro de casa, vamos começar a criar um sistema que resolva o problema dele de acordo com a necessidade dele. Então, eu fico adaptando o que eles querem até a gente criar alguma coisa. Eu vou resolver o problema dele, vou dar essa solução para ele e, consequentemente, eu vou acabar criando um produto. Eu estou resolvendo o problema do mundo dele e estou até tendo uma solução maior para mim. Certo? Então, assim, existem diversas formas de você mudar o mundo. existem diversas soluções que você pode criar em cima disso. Mas você tem que tentar, né? Nunca comparecer ao interior com outra pessoa que está de fora. Isso é a coisa mais comum, né? Porque a gente já tem um comparativo natural com a pessoa do seu lado. Você tem muita gente que... Eu vou dar um exemplo de Fortaleza. Lá em Fortaleza tem muita gente que gosta de ir para um bar que não é que ele está no ar-condicionado, é aquele pessoal que fica na esquina, entendeu? Para ele ser visto que ele está lá num restaurante, num bar, alguma coisa. Tem muito disso. Isso parece até pensamento, assim, muito interiorano. E, assim, isso é muito do comparativo. Eu estou ativo, você não está... Então, assim, para de pensar nisso. Tenta puxar para dentro da tua casa, para dentro da tua empresa, para dentro do teu negócio, para dentro da tua ideia, em vez de ficar comparando o outro. É importante você pegar referências do que está acontecendo, mas não ficar só comparando isso com o outro, porque isso vai te atrasar muito. Uma coisa que eu escutei muito, muito, muito na minha vida empreendedora. Eu empreendo desde os meus 17 anos. E eu já escutei muito o não. e o ninguém liga é a coisa mais comum. E isso realmente abate. Só que, assim, se ninguém liga e tu acredita, velho, tenta. Tenta. Faz acontecer. Quebra a cara. Mas você precisa disso. Não vai achando que a primeira coisa que você vai fazer vai ser a solução de tudo, não. Não vai ser. Eu já falei diversas vezes. Diversas vezes. mas continuo tentando. Tem coisas que deram sucesso, outras não. E vai continuar assim. Vai continuar assim por um bom tempo. Que eu não vou conseguir me aquietar. Então, assim, realmente, se ninguém liga, tenta. Faz contigo. Puxa alguém que acredite. Se não, tenta tudo sozinho, cara. Entendeu? Mas, assim, sozinho é uma coisa complicada. Porque a gente não consegue fazer nada. É difícil a gente conseguir ter um sucesso de algo maior sozinho. Então, assim, o time é uma das coisas mais importantes para a gente fazer. A equipe. Na minha empresa, eu tenho quatro setores. Desenvolvimento, design, equipe de conteúdo e equipe de performance, estratégia. Eu contrato sempre pessoas bem melhores do que eu. Eu não sou o cara que vou mexer no pacote Adobe para conseguir fazer alguma coisa que preste. Eu não sou o cara que vou desenvolver código para fazer até uma landing page. Eu não sou o cara que vou redigir alguma campanha, alguma ação para o cliente. Nem sou eu que vou ficar monitorando e preparando estratégia para isso. Mas, eu tenho que ter o conhecimento de tudo isso. Eu sei até onde é a linha que eu devo cruzar. Eu sei até onde eu destino e acompanho cada um deles. e você precisa saber também disso. Normalmente, quando a gente vai para evento de startup, por exemplo, evento de startup, projeto desse tipo, Startup Weekend, tem a hora da gente apresentar as ideias, é definida a ideia e a gente vai trabalhar. O time se junta, a equipe é formada e é feita. E tem muitas vezes que o cara que deu a ideia, ele quer se apropriar de todos os processos. E não existe isso. Normalmente, 99% das vezes, essa é a ideia que vai para o saco, que não funciona. Porque ele não trabalhou como time, não trabalhou como equipe, ele conseguiu dividir isso. Parece simples e banal falar isso, você já deve ter ouvido milhares de vezes, mas é a coisa mais comum. Você se apropriar de uma ideia e não definir pessoas para trabalhar em cima disso. consumir referências e ser rápido nas aplicações. A gente tem que estudar muito. Eu tenho agência de comunicação estratégia, agência digital, eu não sou publicitário. Eu sou administrador. Eu sou administrador, especialista em marketing. Tive que estudar muito na parte de publicidade para poder entender cada vez mais. Eu fiz sociedade também como publicitário, então eu tive que entrar cada vez mais nesse processo. Eu estudei muito e tive que estudar muito referências. Um exemplo bem simples em consumir referências é muito rápido. Ano passado, exatamente um ano atrás, quando a Campus, uma semana antes da primeira edição da Campus Bahia acontecer, uma agência daqui ela fez uma ação que era do Facebook, que era uma imagem e quando você apertava, ela se transformava em um vídeo. Certo? Isso só de forma mobile. Isso gerou um bafafá muito interessante, entendeu? Era uma ação bem legal. Só que só ela tinha feito. Só ela. Em todo o Brasil tinha lançado essa ação, essa agência salvador que eu não me recordo agora, mas posso pegar depois. Até entrei em contato com os caras depois. E eu vi, eu fui impactado por isso e eu, porra, eu atendo em shopping. E eu cheguei, pô, pessoal, isso aqui é muito bacana, vamos tentar fazer alguma coisa do tipo para alguma ação do shopping. Alguma coisa que gere um engajamento interessante. Se alguém trabalha aqui com agência ou tem uma página no Facebook, sabe que alcance orgânico é a coisa mais rara de se acontecer se a gente não conseguir uma coisa meio que fora da curva, né? Só que a gente precisava gerar alguma coisa. Na mesma época, eu estava lançando, era a estreia do tal do Annabelle 2. Annabelle 2 é tipo o Chuck, só que uma boneca. E eu nem sei se ela se mexe, não sei, mas, enfim. Eu sei que era um filme aguardado e a gente fez essa ação para... A gente estudou, passamos a tarde estudando para descobrir como é que fazia esse bendito, esse bendito formato. e a gente descobriu. Eu vi a ação da agência meio-dia. A ação da agência daqui, ela falava a campus está chegando e ela colocava a trilha sonora do Star Wars. E quando você apertava, aparecia o sábio de luz, entendeu? Era bem legalzinha e tal. Aí eu, pô, bacana, vamos fazer alguma coisa assim. A gente estudou e fez com algumas cenas do trailer do filme Annabelle. Só que a gente trabalha com o shopping, que tem direitos diretamente, ainda mais porque o cinema também nos permite essa ação. Então, a gente fez e, simplesmente, a gente conseguiu ter um alcance orgânico, orgânico, de 7 milhões e 800 mil pessoas. Só orgânico, por causa dessa ação. Porque nós somos a primeira empresa a fazer isso, não como agência, só tirando a agência do caso. E aconteceu uma outra coisa. Em poucos dias, infelizmente, mas, realmente, a ação da agência foi retirada do Apoca de Direitos Autorais. Então, a gente acabou sendo a agência que entraram em contato com a gente. Mas isso só aconteceu porque a gente viu a referência dos caras, a gente estudou, entrou em contato com eles e conseguiu gerar alguma coisa. Então, a gente foi muito rápido nisso. Isso não é uma coisa fácil. Mas, realmente, a gente se focou nisso. Realmente, é um ponto fora da curva, só que você tem que ficar bem atento. E é o seguinte, nesses eventos, eu tenho 37, como eu falei, e, nesses eventos, eu escuto muito moleque de 21, 22 anos dizendo cara, eu ainda não consegui criar alguma coisa, velho. Não dá. Pô, eu tenho 37, eu acho que tem coisa pra caramba pra eu fazer, velho. E tá com 22 chorando. Bicho, eu já quebrei duas empresas e ainda, eu não vou quebrar essa agora, não. Tem dois filhos pra criar. Mas, foi tentando, foi errando e tá chorando com 22. Então, assim, vamos tentar, tem muita coisa pela frente, viu? Se você não conseguir, você vai quebrar a cara, você vai errar. Porra, se você conseguir explodir logo, acelerar o negócio, irado, massa. Mas, tem muito tempo pela frente. Então, assim, tenha muitas ideias. Novamente, eu não gosto de papel, tudo eu escrevo num notezinho do celular, que tá compartilhado com tudo meu pra fazer, mas, ainda assim, eu colo post-it em todo canto, até dentro da minha carteira tem post-it pra alguma coisa. e eu acho que minha lixeira tem bem mais post-it do que eu escrevo, entendeu? Então, porque, só jogando fora. Mas, eu pego essas ideias junto com outras, converso muito com pessoas. Eu falo demais, eu falo muito, mas eu gosto de conversar com as pessoas e quero que elas falem muito comigo também, eu quero que elas passem coisas pra mim. Adoro conhecer pessoas, então, isso é uma coisa que já me ajuda bastante. E, assim, novamente, tem que acompanhar todo tempo mudança, tem que consumir muita coisa. Eu sou muito próximo das, da, da Universidade Federal de Fortaleza e outras particulares. E, assim, tem gente que realmente, ainda bem, a gente fez um papel muito legal nisso dentro da agência, que as pessoas querem trabalhar com a gente. Mas, cara, velho, tudo tem etapa, tudo tem etapa na vida. Então, assim, a gente sente muito que a, que os jovens de hoje em dia já estão saindo querendo ser o dono da porra toda. Cara, tem que estudar muita coisa, tem que aprender muita coisa. Eu estudo todo dia pra aprender, eu aprendo todo dia com os meus, os meus mais novos. Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo, certo? A gente tem que acompanhar todo esse processo. startup, criatividade e inovação. Em cima disso que eu estava falando, tem um ponto muito em comum entre elas, que é você dar o start, você executar, fazer uma atividade e fazer essa ação acontecer, certo? é uma linha que a gente tem que acompanhar bastante. E, assim, desde sempre quando minha mãe chegava e dizia que eu tinha que fazer um concurso, isso não é uma coisa mais tão trabalhada, mas, assim, sempre minha mãe, quando minha empresa já estava funcionando bem e ela chegava, filho, até hoje eu não sei o que você faz. Tem um concurso que vai acontecer, faça uma prova, tente, é uma segurança na sua vida. cara, eu nunca consegui ficar atrás de uma mesa, eu nunca consegui ter esse ponto, eu sempre tive essa venda empreendedora desde os meus 17 anos, então, assim, eu nunca consegui isso. E, eu sempre tive isso em mente, todo empreendedor quer dinheiro, não é? Vocês concordam? Não é? Pronto. Mas é o seguinte, você não precisa de dinheiro, não é o dinheiro que vai fazer isso, que é muito comum a gente chegar, eu tenho uma puta ideia, mas não tem investidor, eu não vou conseguir fazer, só que você precisa de uma coisa antes de ter esse dinheiro, esse investimento em cima disso, que é, tem quem compre, quem queira isso é ter clientes, certo? Pois pronto, isso aí não é uma coisa que muita, no processo, a gente não pensa muito no empreendedorismo, a gente vai logo para a solução e pronto. Vocês já ouviram falar desse cara aqui? Flávio Estevam? Alguém já ouviu falar dele? Ótimo. Flávio é um maluco, completamente maluco, ele já esteve em alguns campos e é um cara realmente inquieto. Ele é do Mato Grosso, do Sul, se eu não me engano, e o Flávio sempre, nessas loucuras dele, ele sempre criou, tentou criar coisas diferentes, é um empreendedor Nato. E teve um dia que um amigo dele relatou um problema. Um amigo dele chegou e falou assim, e aí Flávio, velho, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas? Foi bater papo, ligou para o cara, aí ele... Aí o Flávio, pô, por que você está assim, bicho? Está com a voz meio triste? Aí eu até vi uma foto tua, tu estava no parque ali, mó, tristão, o que está acontecendo? Cara, a fulana acabou comigo, velho. Namorou de cinco anos já deles, o cara estava arrasado. E ele ainda falou, cara, tu acredita que ela já está em balada, velho? Ela já está em festa e tudo mais, ela... esqueceu o bicho. E o cara estava na fossa, estava acabado. Aí o Flávio deu um estalo, aí ele, velho, já está na merda mesmo? Eu posso tentar uma coisa aqui contigo? Aí ele, meu irmão, manda bala aí. Aí ele, eu posso, nessa tua foto aí que tu está meio bordado, eu posso pedir para uma amiga minha só fazer um comentário lá? Pô, pode. aí ele entrou em contato, o Flávio entrou em contato com essa amiga dele, uma menina muito bonita, muito bonita lá, e pediu para ela escrever uma coisa. E ela fez, foi, fulano, foi massa a nossa noite ontem, vamos combinar de se ver novamente? Pronto. Foi isso que ele fez. e cinco dias depois, o Flávio recebe a ligação do amigo dele, dizendo, velho, você viu a repercussão daquele comentário? Ele, não, cara, eu botei e realmente, desculpa, esqueci. Cara, teve muita curtida, teve gente conversando comigo, inclusive, a fulaninha veio conversar comigo novamente. e ela está querendo voltar. Só que, velho, agora, não sei, não. Então, isso foi uma mudança que deu um estalo no Flávio. Cara, temos algo aqui. Então, ele juntou com dois amigos, no caso, o Flávio é multitarefa, mas uma coisa que ele não é, é desenvolvedor. E, ele juntou dois amigos leves e eles começaram a criar uma coisinha. Em cinco dias, eles criaram um MVPzinho, um protótipo, para botar no ar. Pegaram um template de Jomela, já pronto, pegou o formulário do Google, incluiu o PagSeguro e fez uma divulgação no Facebook de quem queria entrar na página dele. Certo? E ele criou isso aqui. O Namoro Fake. Alguém conhece o Namoro Fake? Alguém mais? O amigo já usou? Não, eu estou perguntando, porque, assim, eu, eu dei uma palestra lá, para a Anatel, em Fortaleza, e o cara falou, o cara, porra, o cara chegou, eu. pô, eu fiquei feliz, entendeu? Porque é uma ferramenta que funciona, não sei por que vocês riram, mas, assim, e o cara realmente disse, velho, validada, funciona mesmo. Então, é o seguinte, contrate o Namorado Fake no Facebook agora, na mais poderosa ferramenta de marketing pessoal que existe na internet. Certinho? Só que a gente tem os planos, né? A gente pode pensar direitinho nisso. Planificante, vinte e nove e noventa, três comentários. Plano Namorado, quarenta e quatro e noventa, três, dez comentários. Porra, se um comentário já mexeu lá, imagina, né? Mas vamos lá, pro Namorado Virtual, trinta comentários, trinta dias e status pra namorando, velho. Isso muda a vida do ser humano, não muda? Muda. Porra, se muda quando a gente diz tá solteiro, namorando, não sei o que é. Uma ratiça de uma forma que, ah, não. E tem os 150 com cinco comentários, mas você pode escolher perfis com a beleza superior das demais. Você ainda tem essa escolha? Certo? 120 mil acessos em sete dias, seis mil compras de dez reais quando ele fez, 18 mil matérias na mídia e atualmente cem mil clientes, mais de cem mil clientes. Certo? O amigo conheceu, mas não adquiriu, mas quem tiver interesse, o negócio é validado e funciona. Certo? O namoro fake, ele já anda sozinho, ele tem um equipe pra isso. Então, ele tá tocando e o Flávio, isso aqui é o que ele tá investindo atualmente, que é o Diner. Certo? Não sei. Alguém conhece o Diner? Diner? Simples. Ferramenta que o cara... Já usou? Pronto. História novamente. O Flávio tava seis meses na Nova Zelândia, ele foi fazer naquela comunidade brasileira, foi lá se reunir, aí ele foi fazer tipo um fechão tropeiro, alguma coisa assim. Aí, quando ele fez, aí um cara comeu, o cara começou a chorar. Ele, que porra é que eu fiz aqui? Aí, porra, deve estar horrível, o bicho. Aí o cara falou, ó, tô há dez anos fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu me senti em casa. Aí, ele... Temos alguma coisa novamente. Temos brasileiros disparados por todo canto que sentem saudade da sua culinária também. E temos pessoas que sabem cozinhar bem, chefes profissionais ou amadores que gostam também de receber as pessoas e fazer isso. Por que não juntar esse negócio? Pessoas que têm interesse em cozinhar, receber pessoas e ganhar uma coisinha e pessoas que têm que têm interesse em se aproximar da sua culinária ou uma nova culinária e conhecer pessoas. Então, ele criou o Dina, que está atuando, se eu não me engano, em 52, 54 países. e tem a porta de aceleradora. O negócio está indo bem mesmo. Eu vou correr um pouco e já me deram aqui uma cutucada. Essa aqui é a Tânia. Vocês já ouviram falar da Tânia? A Tânia, ela sempre foi uma... Ela sempre trabalhou no marketing de grandes empresas. Certo? E ela tinha uma dificuldade enorme, que é achar calçados 33, 34. Meninas, é difícil achar a calçada 33, 34? É difícil, né? Pois é. Pois isso era uma dor. Normalmente, quando ela chegava lá, quando tinha, eram dois pares. E o instante acabava. Entendeu? Ela, pô, eu preciso de alguma coisa. Cinco milhões de brasileiras usam 33, 34. A indústria de sapatos nacional afirma que aproximadamente 3% de sua produção contempla essa numeração. 3%. A mulher brasileira compra entre cinco a oito sapatos no ano. Apresentando um mercado estimado em 25 milhões de pares de sapato ao ano. Então, assim, existe algo aí que não está sendo trabalhado. E ela criou o 33, 34. Ela criou um e-commerce voltado só para sapatos, sandálias do número 33, 34. Certo? e ela conseguiu realmente atingir esse público. Ela puxou time novamente, ela puxou só de especialistas para fazer o negócio, porque ela entendia da dor, ela entendia de marketing, mas ela não sabia trabalhar com e-commerce, ela não sabia da parte de negócios, então ela juntou pessoas, sócios para tocar nesse ponto. Recebeu um aporte de investidor anjo, 16 marcas no portfólio e trabalhou uma marca própria que representa 20%. Há um mês atrás, um pouquinho, mas ela deixou a 33, 34. Ela agora faz parte do conselho porque ela quer tomar outros rumos, ela não vai se afastar completo, mas a marca já anda só, ela já tem uma estrutura para isso e ela está trabalhando novos negócios. Certo? Então, assim, ela deu o que tinha que dar, ela foi a criadora, mas ela entende que a marca tem um caminho, ela não precisa mais dela para fazer isso. Certo? Então, assim, você também tem que aprender a se desapegar das coisas. Eu sempre falo que o apego que eu tenho, meu maior apego na vida são aqueles dois ali, entendeu? Eu vou falar da minha mulher também, né? Minha mulher também e os dois, mas é o apego que eu tenho porque o resto, velho... Ricardo Freire, esse aqui é mais conhecido, alguém conhece? É bom quando vocês dizem não, entendeu? Ricardo é o seguinte, Ricardo trabalhava em grande agência e ele pediu demissão três vezes na época, porque o negócio dele sempre foi, ele amava viajar, era o que ele mais queria, era o tesão que ele tinha na vida dele. E ele pedia demissão e voltava e era o emprego dos sonhos, entendeu? O que ele trabalhava era um puta emprego. Aí ele começou, durante essa ida e vinda, ele começou a escrever dois livros de turismo, ele começou a colaborar com a revista Trip e viajar de turismo, vendeu o apartamento dele e disse, velho, vou juntar essa grana, vou me dedicar a um conteúdo voltado para viajantes com tempo de orçamento, tempo e orçamento limitado, entendeu? Então, ele voltou tudo para isso. hoje, ele deve receber, sem contar a inflação, mais ou menos o que ele recebia antes, mas ele está feliz, ele é o cara do Viagem na Viagem, é um dos portais mais respeitados do Brasil em relação ao turismo, certo? Isso aqui é o site e também ele trabalha muito o conteúdo, certo? Aqui ele tem, isso aqui foi agora há pouco que eu dei esse print, tem 29 mil inscritos, mas ele é muito focado, o conteúdo dele é focado em qualidade, ele tem um público dele já leal que quer fazer isso, não é a quantidade, é a qualidade que a gente vai trabalhar, então ele trabalha muito forte e ele vive realmente de anúncio, parceria e ele faz o que ele gosta. Uma coisa importante, o time dele, o time dele, ele não tem uma sede, ele tem quatro ou cinco colaboradores, se eu não me engano, que são espalhados pelo Brasil e ajudam, tem o cara do dev, tem o cara do conteúdo, social media, então assim, é espalhado, mas é time e ele sabe realmente essas etapas e ele tem muitos colaboradores também que escrevem para ele e ajudam o portal. Ele é uma das maiores referências do turismo desde 2004 no ar, na sede física como eu falei, o faturamento é do e-commerce de produtos de viagem, o cara clicou, vai lá para um hotel para fazer, ele recebe por acertar de cima disso aí. Então, esses três, realmente, e eles levaram muitos não, certo? Eles levaram muitos não, eles tentaram muito, são idades diferentes, são cabeças diferentes, são negócios completamente diferentes, mas eles tentaram. E assim, foram muitas, muitas ideias que os caras tentaram, que os caras continuam fazendo, principalmente o Flávio, a Tânia está seguindo agora, e assim, velho, quando você começar a pensar dessa forma aqui, que eu não tenho uma porta, eu não tenho ajuda, a ideia é minha, eu não posso passar para frente, velho, pense no outro ponto, pare, certo? Pare realmente para tentar, tentar, pare realmente para tentar, pare desse choro, porque assim, a gente não vai ter apoio, realmente, um apoio forte de governo, não vai cair na sua mão, isso, não vai ser assim que você vai conseguir. Primeiro de tudo, crie o protótipo, junta teus amigos, faz o negócio acontecer como o Flávio fez, o... Então, assim, todos eles investiram em si, seja em tempo, seja em recurso próprio, como vendeu o apartamento, mas assim, eles tentaram algo diferente e corra atrás, porque não vai cair nas suas mãos e continue tentando sempre, certo? E é isso, então. Obrigado, pessoal. Perguntas? meu nome é Augusto. E aí, Augusto. É o seguinte, há dois anos atrás, eu tinha uma startup no ramo de próteses, de baixo custo. a gente teve muita coisa boa que aconteceu para a gente, a gente tinha apoio, recebeu ligação de Braskem, recebeu, teve matéria em revista na Galileu, algumas coisas, recebeu até, ganhou o concurso do MIT, várias coisas, então, a gente imaginou que a ideia fosse uma ideia com potencial, só que aí, a gente, inclusive, tinha dois protótipos na época e a gente teve um problema com o IMETRO, a gente não conseguiu validar a nossa ideia e na verdade, eles nem quiseram tentar, pelo método de fabricação que a gente utilizava e a partir desse momento foi uma notícia que me motivou e isso meio que bloqueou minha mente, eu não quis, eu queria uma avulsa em relação àquela ideia e eu queria saber se você já passou por isso, se você tem alguma dica, alguma sugestão para que, sei lá, voltar, para se motivar em momentos como esse, algo do tipo assim, não é? Ah, cara, o primeiro passo é que você já deu, você já falou, eu estou livre disso há dois anos, então, é o primeiro ponto. Cara, vamos lá, com 17 anos eu abri o meu primeiro negócio e eu com dois amigos e a gente criou, isso é 97, certo? Então, daí você pensa aí, você lembra quantos anos você tem, então, vai pensando que a gente criou um site de turismo e um grande portal foram sete meses, um grande portal chegou e quis comprar a gente e, porra, três mulheres há sete anos, não chama a cara, né, fim de semana, o que a gente fez segunda? A gente acabou a empresa porque a gente preferiu ser amigo, até hoje eles são os melhores amigos, certo? Beleza, afundei um negócio que tinha uma possibilidade muito grande, mas como a gente não aprende, eu abri uma empresa com quatro amigos, certo? Atualmente, eu só tenho um amigo, a empresa quebrou. dois anos, eu fiquei, cara, fiquei arrasado, entendeu? Porque os caras eram muito próximos, a empresa não deu certo e eu ia casar. Estou fudido, né, broga? Então, como a gente não aprende, a gente vai para o mesmo saco e eu abri uma empresa com mais dois amigos, dois amigos e minha prima. Três amigos e minha prima. Atualmente, eu tenho um amigo, mas minha prima e minha sócia até agora. Mas as coisas andam bem, certo? Mas, cara, eu tive muita vontade já de desistir, certo? Eu tenho, nessa época, eu já estava, quando estavam saindo, eu já tinha tido minha primeira filha. Eu estava, estava complicado, entendeu? As coisas estavam empatando, ainda mais quando teve uma puta crise no, tanto no cenário quanto dentro da empresa. e, cara, dá vontade para desistir tudo, porque eu tinha outras portas para ir. Eu sou cria do Sebrae. Eu sou, desde 2003, eu sou consultor de lá. A gente era também. A gente foi cria do Sebrae também. Pronto. Então, cara, eu tinha porta aberta com um monte de empresa para ir, com o próprio Sebrae para trabalhar. Mas, não, eu decidi, minha esposa me deu muita força em relação a isso, mas eu decidi, minha mãe não, minha mãe queria que eu ainda tentasse corpus, certo? Mesmo já, mas, eu decidi realmente seguir. Eu decidi, porque eu sempre acreditei, cara, sempre acreditei no empreendedorismo. O maior baque que eu tenha levado em minhas responsabilidades, eu não posso comparar com a sua, porque eu não sei sua vida, mas, eu estava casado, eu tenho que sustentar na minha casa, apesar da minha esposa trabalhar e ser bebê e tudo mais, mas, eu também tinha uma filha, brother. Então, bicho, eu sempre acreditei no empreendedorismo, eu sempre acreditei que existem muitas coisas. Uma coisa que eu sempre pensei também, além da minha casa, eu tinha, na época, eu tinha 11 pessoas também, que, de certa forma, dependiam de mim, que eram meus colaboradores. Eu sempre, sempre puxei meus colaboradores, sempre acreditei muito que a gente pode desenvolver as coisas e crescer juntos, não só eu. Então, isso me fazia querer mais, é buscar soluções para tentar mudar. A empresa tem 7 anos, essa atual, 7 anos. Eu já, uma coisa que eu também não tive medo, eu já fiz um reboot dela 3 vezes, entendeu? Então, assim, não tenho desapego, brother, não tenho. Se for para melhorar, se for para tentar fazer alguma coisa, eu tento, eu acredito muito no empreendedor. Eu acredito mais na minha equipe, até porque elas me ajudam, do que realmente o que a gente pode. A gente se fortalece junto, entendeu? Então, acho que isso foi o que me motiva, na verdade, constantemente. Mas não é fácil, não é fácil. Você é novo, foi o primeiro tropeço, brother. Na verdade, eu já tentei outra também, na área de hidroponia, mas também não deu muito certo. também, então, a gente vai continuar tentando. Uma hora vai, isso é só... É seguir, entendeu? É seguir, é continuar tentando. Vem mais? Ti. Meu nome é Zacarias, hoje eu trabalho numa empresa privada, mas estou montando um projeto, junto com meu irmão, que é o Estúdio Casa 9. Legal. E pegando o viés do seu caso, antes de ser o Estúdio Casa 9, que a ideia principal é trazer para a comunidade periférica aquele marketing digital, que a gente vê nas grandes empresas. E, antes disso, a gente queria trabalhar com serigrafia. E a serigrafia não deu certo. A gente ficou com aquele trauma. E aí, eu fiquei vendo um exemplo, isso diante desse viés, um exemplo do... do cara que ele anda de skate ou ele é surfista e, quando ele cai na onda, ele pode sofrer uma fratura ou morrer afogado até, no caso do surf. E aquilo cria um medo, cria um trauma. E o que faz ele voltar lá é lutar contra o medo. Então, quando eu vi que a serigrafia estava tomando meu tempo e eu estava com medo de abrir uma empresa e continuar na empresa privada com medo, eu estou hoje, eu quis encarar a onda, cair na onda de novo, ir para a onda e ver que aquele medo não desista, não. Corra atrás, é diante daquilo que o Leonardo falou. Não desista, você pode cair uma, duas, três, mas você tem que ir para a onda novamente para você ver que a onda dá certo. E hoje, o estúdio Casa Nova está dando certo para mim, para mim, meu irmão e todos os membros. Que bom, cara. É pê muita, macho. Vai ter muita pênis aí, mas é a gente tentar. Certinho? Pois, obrigado aí, pessoal.